Já estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador pastor Rudine Monteiro, também o pastor Eliseu Patrício, da Igreja Evangelica Luz do Mundo, além do cantor, convidado especial, JA, aqui no nosso programa. Eu queria iniciar o segundo bloco falando com o pastor Eliseu sobre o trabalho, as ações da Igreja Evangelica Luz do Mundo, recebendo hoje o JA. É importante falar um pouquinho do trabalho da Igreja também na nossa cidade. Então, nós estamos muito abençoados, principalmente no dia de hoje, por receber a presença do cantor JA. E é uma alegria maior saber que Deus tem estado conosco. Nós estamos ali no bairro Ibirapuera, a Igreja Evangelica Luz do Mundo. Nós já estamos ali há algum tempo, na verdade eu vim de Londrina, estou aqui já há 13 anos, a primeira igreja que a gente assumiu aqui, e a gente tem feito um bom trabalho ali em nome do Senhor. Nós estamos desenvolvendo um trabalho na área jovem, um trabalho também social, na questão de distribuição de cesta básica também, nós estamos assistindo algumas famílias. E também nós estamos trabalhando com as famílias, na verdade. A gente está vendo aí umas grandes dificuldades na família, muita separação, e a Igreja tem trabalhado isso, que é muito importante, sabendo que a família é a base da sociedade. Então, quando você trabalha isso, a família, trazendo para um contexto bíblico, a família é mudada pela palavra, aquilo que nós estamos pregando e anunciando no Evangelho de Cristo. Além de alguns encontros também que a gente está fazendo em todas as áreas, tanto jovens, familiares, pessoas que no contexto da nossa sociedade que estão aí usando droga, usando dessa situação, nós também estamos trabalhando com essas pessoas, e a Igreja tem caminhado para a glória de Deus. A gente percebe, né, pastor também, pastor Rudney e pastor Eliseu, num momento como nós estamos vivendo, onde a população está sofrendo, angustiada, é questão de violência, é questão de mudanças no cenário político, econômico, e eu acredito que agora, mais do que nunca, é somente Deus, é buscar a palavra de Deus, é buscar ajuda, e eu tenho certeza que a Igreja tem um papel fundamental nesse sentido. Lógico, porque o que a Igreja prega é sobre a questão da fé, né? Hoje, no cenário que nós estamos vivendo hoje, da dificuldade, o que é que nós pregamos? Nós pregamos para que as pessoas tenham fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Porque quando nós adquirimos a fé pelo conhecimento da palavra, as coisas se tornam favoráveis a nós. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a palavra. Se eu amo a palavra, a palavra me produz fé. Então as dificuldades que eu vou passar pelos períodos da minha vida, eu vou buscar o conhecimento, e o conhecimento vai me adquirir fé. E a fé vai me produzir algo excelente, a crer em Deus, e aí as coisas vão começar a melhorar. Com certeza. Voltando aqui para o nosso amigo Jota, Jota, vai falar sobre esse novo trabalho. Um belo trabalho, inclusive, nosso amigo Adilson vai mostrar aqui um close do CD, da capa do CD. Fala um pouquinho sobre esse trabalho quentinho saindo do forno. Sim, quentinho mesmo, porque saiu agora, acho que no final do mês passado, o nome do CD é Recomeçar. Nós estamos lançando através de um selo novo no mercado, que se chama Sonata. E é um CD de um gênero gospel, porém no estilo pentecostal, que é um gênero bem conhecido no meio gospel. Tem participações de uma das maiores cantoras da música gospel, o Chile Carvalhais. Então é um CD bem legal. Bem legal. Eu sou suspeito a falar, mas o público tem gostado bastante. Inclusive, você participou também, você falou da participação da cantora da Chile. Isso. Mas você também esteve participando também da gravação no DVD, ao Deus das Causas Impossíveis, ao lado de David Sasser, que inclusive esteve em Tupã, um evento que foi promovido pelo Pastor Rudine também aqui na cidade. Mas é uma parceria que deu muito certo também, né? Que bacana. Não, foi muito ótimo, foi muito legal. Essa participação agregou grandes coisas para o nosso trabalho, porque foi bem no início, na verdade, essa participação. Eu tinha acabado de sair do Raul Gil e logo eles me chamaram para participar deste DVD. Foi bem legal. Fala um pouquinho sobre os projetos finalzinho de 2017, 2018. O que você está pensando? Alguma coisa que a gente pode anunciar em primeira mão para o telespectador da TV Câmara? Show. Agora nós acabamos de lançar esse CD. Nós gravamos um clipe agora, que foi gravado em Lençóis Maranhenses. Acabamos de lançar esse clipe no YouTube. E nós pretendemos continuar trabalhando com esse novo trabalho aí, nesse novo CD. E estamos aproveitando essa turnê para divulgar bem esse trabalho que está começando agora. E, se possível, todo o país, né? Está todo o país. Com certeza, com certeza. Quer dizer, pastor, é importante. Trabalho novo, com potencial, grandes expectativas no futuro. Acho que tem uma carreira promissora, com certeza. Eu vejo que cada vez mais o Jota cresce. Com certeza. Eu acredito que, com essa caminhada, vou tornar a dizer de humildade, eu acho que a pessoa vai galgando todos os seus passos para o seu êxito, é nessa humildade. Eu volto a frisar isso, que é o que nós vemos na vida do Jota, na sua caminhada. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer e convidar as pessoas para estarem lá adorando ao Senhor, na Igreja Luz do Mundo, na Igreja, na Rua Caetano Violante 148. Então, é um convite especial. Está aqui deixado também o nosso convite ao Jota, que voltará em outras oportunidades, né? Para outros eventos maiores também, com mais tempo de divulgação, com mais tempo de anúncio. E com certeza vai voltar aqui, com certeza vai estar fazendo sucesso com o novo CD, o novo trabalho, recomeçar. Quero desejar aqui sucesso e conte conosco para aquilo que for necessário. Bom, nós chegamos na reta final do programa Ponto de Vista, mas antes eu queria também abrir a palavra para o pastor Eliseu Patrício, da Igreja Evangelica Luz do Mundo, para deixar uma mensagem, convidar novamente a população. Volte sempre à TV Câmara, a TV Câmara que foi criada pelos vereadores para levar informação à população, o trabalho do Legislativo e também para abrir espaço para divulgação de eventos importantes, como será esse evento, que será realizado hoje na Igreja. Amém. Então nós estamos hoje, né, convidando toda a população de Tupã para participar conosco hoje, ali na Igreja Evangelica Luz do Mundo, na Rua Caetano Violante, número 148, no Parque Ipanema. Fica bem próximo ali do supermercado Seco, ok? Para quem não sabe, para quem não conhece, fica bem próximo ali. Nós estamos convidando vocês hoje, a partir das 19 horas, nós vamos estar ali recebendo o cantor J.A., né? E também a Câmara, né? Claro. Nós estamos lá hoje, abençoando as nossas vidas e eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero deixar aqui uma palavra a todos nós, né, você que está nos assistindo agora. Existe uma palavra muito interessante que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá em glória toda a vossa necessidade. Se você tem uma necessidade, seja ela espiritual ou física, lembre-se, existe um Deus que trabalha pela sua vida. Se você o buscar, com certeza você será abençoado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Amém. J.A., prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara. J.A., prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara. J.A., fica aqui um segundo convite para você voltar aqui, de repente a gente fazer aqui alguma coisa ao vivo, né? Será um prazer. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua humildade, pela sua simplicidade e parabéns pelo seu talento. Muito obrigado. Eu quero enfatizar também o convite do pastor Rudinei, para todos vocês estarem conosco hoje à noite, né, pastor? Hoje à noite é a partir das 19 horas e, como já foi falado aqui, você que não é evangélico será muito bem-vindo para estar conosco hoje. Obrigado, querida. Pastor, parabéns por ter trazido hoje aqui o J.A., essa pessoa, esse talento que é conhecido em todo o Brasil. Dando a honra da sua visita para o telespectador da TV Câmara aqui de Itupã. Obrigado, obrigado, Glaucio. A TV Câmara, ela tem a sua utilidade. A utilidade é essa. Mostrar que realmente nós estamos agora, nesse quesito, trabalhando para o bem da nossa cidade. Porque uma vez que a gente faz o bem para a pessoa, a gente está fazendo o bem para a cidade. Então, quando a gente leva uma pessoa como o J.A. para ministrar uma palavra, uma música de bênção sobre a vida de uma pessoa, a gente sabe o bem que nós estamos fazendo para aquela pessoa. Por isso, da importância das igrejas na sociedade, que ajuda na administração, em todos os setores, como o pastor Eliseu citou aqui, os afazeres da igreja. Então, isso é importante para a nossa cidade. A presença do J.A. é muito importante. Obrigado. Para nós é um privilégio tê-lo aqui conosco. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, agradecendo a presença do vereador pastor Rudine Monteiro, do pastor Eliseu Patrício, da Igreja Evangelica Luz do Mundo, além da presença do nosso grande convidado nesse programa, que é o cantor J.A., visitando a cidade de Tupã e participando desse momento junto à Igreja Evangelica Luz do Mundo. Vamos encerrar o programa com música. Vamos conferir, então, Extraordinário, em uma das apresentações do J.A. no programa do Raul Gil. É isso? Esse é o clipe. É o clipe, né? É o clipe. Exatamente. Vamos conferir, então, o clipe. Mas você pode assistir, inclusive, no YouTube as apresentações dele, no Raul Gil. Mas vamos encerrar, então, com o clipe Extraordinário, J.A., encerrando esse programa especial, é o Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, transmitindo o canal DSTV a Cabo, canal 61.3, sinal aberto e digital, além do site da TV Câmara, tvcâmara.camaratupa.usp.gov.br. Encerramos com J.A., Extraordinário. Agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais. Ele foi onde ninguém pisou. Curou, nem o mundo esqueceu. Chorou, lágrimas de um fiel. Moveu, terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo a partir, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Apagado, preso pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, um rei. Despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal. Nem sua coxa está escrito, que ele é rei dos ex e o Senhor dos senhores. Adorai o poder de Deus. Exaltai o poder de Deus. Digno de abrir o livro e desatar o selo. Só ele é, só ele é, só ele é. Espírito Santo faz aderir em mim, a presença de Jesus, raiz de Davi. Santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, ele é Senhor. Leão, imbatível, campeão de Judá. Revelação perfeita, Santo de Israel. Espírito Santo faz aderir em mim, a presença de Deus. Extraordinário, dele não há defeito. Só que potente, indescritível, incomparável. Desejado das ações, príncipe do céu. Espírito da manhã, Emmanuel, Espírito Santo. Amorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar o céu Só Ele é, só Ele é O Espírito Santo traz a dele em mim A presença de Jesus A presença de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar o céu Só Ele é, só Ele é O Espírito Santo traz a dele em mim A presença de Jesus A gente também Sinto e feliz Justo e frio Adorai, adorai Adorai Adorai, adorai Adorai, adorai 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 Obrigado.